Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estudcast, o seu podcast gratuito do Estúdio. Você pode nos acompanhar aqui pelo Spotify ou também no nosso canal do Estúdio no YouTube. E você sabe que você pode interagir comigo, né? Pode deixar uma mensagem aqui ou então nas nossas redes, lá no Instagram, tá? Pode me mandar um inbox, pode me mandar mensagem com a sua dúvida se ficou de algum episódio ou até dicas, sugestões de temas, de pauta, de convidados. O que você acha? E você sabe que o Estúdio é o quê? O seu cursinho pré-vestibular, o mais importante pra te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga na sua Universidade dos Sonhos. E eu vou te dizer uma coisa, viu, estudante? Fica aqui que eu ia deixar pro final, mas eu vou ser boazinha. Na metade aqui do nosso episódio de hoje eu tenho um presente pra você. Combinado? Fica comigo, ó. Hoje eu vou trazer um cara que é assim, além de inteligente, ele é divertidíssimo. É, hoje eu tô garantindo risadas aqui, eu quero ver. Gente, era eu mesmo? Eu acho que mudaram o episódio. Não mostra ainda, não mostra quem tá nos acompanhando no YouTube e não mostra ainda. Ó, o nosso, ele é professor de biologia, ele já passou aqui pelo Estúdio. Hoje ele vai falar, sabe do quê? Ele vai trazer assuntos de biologia e também das atualidades. A gente vai dar dicas valiosas de como que vocês podem responder as perguntas do Enem de forma o quê? Rápida, eficaz, garantindo o seu sucesso. Nossa, mas hoje eu tô prometendo, hein? Então vou apresentar ele. Vem pra cá, Rafael Lucena! Fala, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Fico muito feliz de estar aqui, conversando, falando de novo um pouquinho de biologia. Muito bem! Falando da vida, a gente já tava fofocando bastante. Achei que era um podcast de fofoca. Fui receber a pauta aqui de última hora, vou ter que me virar, né, de algum jeito. A gente vai fofocar de todas as outras edições do Enem, ó que coisa boa! Misericórdia, até acabar, viu? Até acabar, fica aí, né? Já tem mais duas horas de podcast. É isso, se você tá nos escutando no Spotify, amigo, vai fazendo alguma coisa, vai fazendo uma comidinha. Pega aqui um caderno, uma caneta, se você é mais o Old School pra anotar, as dicas vai ter dica, né? Opa, mas se não, já deixa preparadinha aqui, ó. Já tá tudo aqui no esquema. Trouxe minhas colas, já tá tudo certo. Muito bem, muito bem. Eu tô com a minha aqui também. Professora, a gente sabe que a disciplina Biologia, ela aparece várias vezes na prova de Ciências da Natureza no Enem. Quando a gente tá falando do Enem, também a gente sabe que essa prova tem muito peso, certo? Muito. E aí, principalmente nos cursos da saúde, a gente sabe que tem um peso muito grande. E eu quero que você comente comigo quais são as questões de Biologia que mais caem no Enem. Como é que ela tá ali e como é que o aluno que quer entrar na área da saúde precisa garantir aí esse corte, né? Sim. O Enem, ele mudou muito o perfil dele. Então, assim, se a gente pega as provas anteriores, assim, do Enem, a gente tem muita questão envolvendo um conteúdo mais simples, uma interpretação de texto, etc. Mas a gente viu uma mudança de perfil pra ter questões mais conteudistas. Então, tem assuntos aí das últimas provas que a gente raramente vê na prova, né? Pra quem já tá estudando, pra quem já viu aí as provinhas do Enem, linkage, ligação gênica, era um assunto X. Você nunca ia falar pro aluno, eu falava assim, ó, seu foco é Enem? Então, estuda muito linkage, porque cai muito no Enem. Jamais. Era um assunto, assim, que raramente apareceu, se é que apareceu alguma vez anteriormente aí das últimas provas. E apareceu nas últimas provas. Genética de populações. Então, algumas questões se mostraram bastante conteudistas aí ultimamente. Mas o perfil, o geralzão, não mudou. Então, o perfil geralzão de interpretação de um texto, interpretação de gráfico, interpretação de um conteúdo que é de cotidiano, alguma coisa que apareceu aí numa matéria, num jornal, teve algum assunto aí que tem relação com biologia, eles trazem como temática de questão pro aluno dar uma olhada naquilo e chegar na resposta correta. Então, isso não mudou, esse perfil ainda se mantém. E acho que o aluno que tá aí antenado nos assuntos de biologia, que gosta desse assunto, dessa temática, ele não vai se surpreender na prova, ele vai conseguir arrasar também, mantendo aí os seus estudos em dia. Conta o conteúdo que é base, que é pilar, que é comum a Enem. E estando antenado nas novas tecnologias, de matérias, de notícias que aparecem aí, eu acho que ele vai arrasar também. Então, tem que estudar, mas também tem que ficar muito ligado nas atualidades. Mas não tem a dúvida, não tem a dúvida. Tem, precisa, né? Eu até digo assim que uma coisa que eu gosto muito, né, a gente sempre conversa, é ver uma série, é ver algum documentário, coisa assim. Às vezes a gente fala assim, ah não, porque documentário e série é bom pra repertório de redação e só. Mas jamais. Então, acho que qualquer outra área, se você pegar uma história, geografia, se você não assiste uma série que ele tá aí bombando, alguma coisa, você não faz uma questão que envolve totalmente a temática, te adianta até. Eu até tava brincando esses dias aí que eu adoro o Game of Thrones. Eu adoro o Game of Thrones. Estou assistindo aí a nova série House of Dragons, né? Sim. E morro de dó quando morre algum dragão, coisa assim. Sopre, sofre. Não existe, o negócio nem existe, tô lá chorando, meu Deus, o dragão morreu. Eu falo assim, porque eles são reais, há muito bicho que é verdade, assim. Sim. Então assim, pega répteis, dinossauro, coisa assim, uma porrada de características que tem ontem lá nos dragõezinhos da série. E saber esse antenar, então você pegar e falar assim, nossa, eu assisti a série, gostei da série, que você fala assim, ah, você nunca vai cair numa questão? Pode ser que caia. E aí você ter essa, saber esse, ter esse raciocínio lógico pra associar uma coisa com outra, é essencial pra prova do Enem. Olha, pode te colocar à frente aí dos concorrentes, porque se o conteúdo tem a ver com o tema, pode cair. Não tenha dúvida. Muito bem. Agora a gente sabe que os alunos adoram o quê? Eles querem saber o que mais cai na prova. Não quer, aluno? Eu sei, te conheço. Por quê? Porque você quer o que fazer a sua estratégia de estudo, baseado nas nossas dicas. Estou meio ok nunca, tá? Também não acho que você está totalmente errado. Mas depois eu vou te dar uma dica aqui de cronograma personalizado, tá? Pra você fazer a sua estratégia de estudo, porque estamos há pouquíssimo tempo do Enem pra você estudar de forma estratégica, pra você não perder tempo. Mas, vou aqui te ajudar, professor. Me diz uma coisa. Quais seriam... Quais seriam... Vou focar a minha foca aqui, porque ela está caindo. Isso, foca! Foca na foca! Mal começou um podcast, você já está dormindo? Calma aí, fica aí. Quais as matérias que mais caem no Enem? Existe isso? Tem? E você sabe? É verdade? Não é mito? Não, jamais. Então, assim, pra biologia, o aluno que vai lá e fala assim, não sei nada de meio ambiente, não sei nada de ecologia, já nem vai. Fica em casa... Eita, já perdeu. Vai lá assistir o Netflix da vida mesmo. Porque senão... Senão ele não vai fazer a prova. Então, ecologia é top 1 da prova. Então, relação de meio ambiente, problemas ambientais, desastres naturais, falar de ciclos biogeoquímicos, então ciclo da água, ciclo do nitrogênio, relações entre espécies. Então, ecologia, com certeza, top 1 de coisas que mais caem. Aliás, até a temática problemas ambientais, desastres ambientais, ela é uma temática interdisciplinar. Então, é a temática que pode ser trazida lá pra física, pra química e pra biologia. Biologia, carro-chefe. Mas pra química e física, também aparece. E biologia celular. Acho que biologia celular também é um tema mega importante. É um tema que é sempre o enfoque também de muitas questões. Saber quais organelas fazem o quê, saber quais funções que elas têm no metabolismo geral. Relacionar célula com bioenergética, então respiração, fotossíntese, fermentação. A gente tá vendo muita... Até algumas temáticas legaizinhas aí comentando sobre fungos, né? Então, a série, de novo, pensando em série, Last of Us aí do sungo lá matando todo o povo. É tudo fungo. E muitas questões, até de outros estibulares, Silvestre, Unesp, Unicamp, cobraram fungos como matemática principal. Então, quem sabe, de novo, uma série aí que bombou, que viralizou, todo mundo tava assistindo. E que pode ser matemática pra uma questão. Envolve parasitologia, que também é uma temática que é bem cobrada em Enem. Então, eu sempre comento com os meus alunos que, de forma geral, é claro, os três Es da biologia são os mais importantes pra prova. Que é o E, de evolução. Então, a maioria das temáticas das questões trabalham uma abordagem evolucionista. Então, saber um pouquinho de Darwin, saber um pouquinho de Lamarck, as diferenças dessas teorias, é bem importante. O E, de ecologia. Carro-chefe, top 1. E o E, de eu. Então, envolve o ser humano em si. Então, o ser humano doente, quais são os parasitas, vírus, bactéria que causam mal a ele. O ser humano, quanto ao seu funcionamento normal, fisiologia humana. Então, cardiovascular, sistema digestório, sistema excretor. Então, evolução, ecologia e o eu, então, que trata a saúde humana, eu acho que são as três letrinhas mais importantes aí pra mim. Muito bem, eu quero aqui focar nesse... Primeira dica, inclusive. Já tô antecipando. Essa foi maravilhosona essa daí. Você tem que anotar esses três E's aí, hein? Agora, você pode anotar também dicas de séries com o professor. Até o final desse podcast, a gente vai ter mais umas três aí dicas pra você seguir a atualidade. A gente sabe que a atualidade cai muito no Enem. Agora, esse terceiro E, o professor que você disse, a gente sabe que as questões do Enem, elas são muito contextualizadas no dia a dia do estudante, né? Então, eu queria entender como que funciona isso. O aluno tem que estar muito ligado no seu cotidiano, no seu dia a dia, pra poder ir bem quando a questão é do terceiro eu? Olha, acho que até os três. Tá bom. Evolução, talvez, como é matemática geral, não encaixa tanto. Mas ecologia e ser humano, não tenha dúvida. A gente teve aí, acho que faz pouco tempo, uma matéria comentando sobre o primeiro transplante de um coração suíno, de um porco, um coração de um porco humano. Fala assim, gente, mas como pode? Pois é, preciso totalmente de fisiologia humana. Não que o aluno tenha que saber, chega e fala assim, nossa, eu tenho que ter assistido a matéria, eu tenho que ter visto a reportagem, saber como que é o procedimento de transplante pra chegar... Não, não exatamente os detalhes. Mas estar inteirado no assunto cotidiano, pra você trazer essa temática pra uma prova, facilitando já a assimilação do seu conteúdo já estudado com aquela matéria, é imprescindível. Ecologia, de novo, voltando, toda hora a gente fala de ecologia, porque ecologia não tem jeito. Claro, sim. Ele vai o tempo inteiro falar. Milhões de desastres ambientais o tempo inteiro trabalham com ecologia. Mudanças climáticas, acho que pra todo aluno que tá estudando, sabe que é uma temática que é relevantesíssima, não só pra biologia, mas pra química, pra geografia, pra história. Então, estar inteirado com as coisas que estão surgindo aí aos arredores ajuda muito na prova. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. A gente não tem que... O aluno não tem que falar assim, nossa, eu tenho que estudar história, geografia, biologia, matemática, física, química, redação, praticar, simulado, e ainda tem que assistir reportagem, jornal, só pra ir bem. Não é que ele tem que saber, mas uma vez que ele assiste, facilita muito o processo de aprendizado e de ele acertar uma questão. De entendimento e de sair à frente do concorrente. Sabe que a minha próxima pergunta, eu ia falar muito sobre ecologia, que a gente sabe que é um dos temas que mais caem no Enem, e eu ia trazer essa questão das condições climáticas que tem afetado diariamente o nosso dia a dia, afeta a nossa relação com o mundo. Então, a minha pergunta era bem essa, como que o aluno fica atento a tudo isso pra poder depois ir bem numa questão dessa. Mas o professor tá dando aqui as dicas, né? A gente vivendo, se atentando ao que tá acontecendo na atualidade. Então, se você acha que é assistir um jornal, assista um jornal, escutar um episódio de notícia no Spotify, colocar isso no seu dia a dia. Olha aí, eu dando a dica, mas eu sou professora? Não. Bora, palavra pro nosso professor! Mas a dica pode ser de todo mundo, vai ver o pessoal dos assistidores aí pra trás dessa dica, de câmera, olha, pode ser, pode ser, tá tudo certo. Mas é isso, né, professor? Porque a atualidade vai cair quando a gente fala de ecologia, entender essa relação nossa com o meio ambiente, como isso afeta o nosso dia a dia, certo? Não tenha dúvida, a gente teve aí os desastres até no Rio Grande do Sul, então foi uma coisa, assim, uma mudança climática péssima, que teve um caos e pode muito cobrar uma questão. A gente lembra que quando teve aquele episódio, aquele desastre em Brumadinho, foi um desastre que aconteceu, eu falo assim, nossa, no ano vai cair muita questão, vai ter muita, não sei o que, no ano em si não caiu questão, mas o Enem cobrou Brumadinho, em biologia, inclusive. Então ele comentou sobre os dejetos lá do acidente, o quanto que aquelas partículas tóxicas poderiam se acumular nos seres vivos, que é um tema que é batata de aparecer em Enem, que é bioacumulação. E é relevante para o ser humano, né? Então assim, aspecto social, o aluno aprende por conta do desastre, ele entende um pouco, portanto, para provas de geografia. Sim. Os desastres e poluentes, etc., usa para a biologia porque já caiu a questão disso. Então assim, que não caia o desastre que aconteceu aí das inundações lá no Rio Grande do Sul este ano, não deixa, não deixa de ficar atento, porque se não cair na biologia desse ano, pode aparecer na geografia, pode ser em qualquer outra matéria. E apesar de ser uma aposta minha de aparecer essa questão no Enem, eu acho, acredito aí que essa temática pode estar aparecendo nas provas. Sim, pelo impacto e pela relevância que foi mundial, né? Não tenha dúvida, assim, se não no Enem, alguns outros, o vestibular da Unicamp, o vestibular da UFUVEST, pode muito bem cobrar essa temática, envolvendo mudança climática, envolvendo aspecto social na geografia, envolvendo biologia. Sim, agora, professora, eu fico com uma dúvida, a gente tá falando tanto aqui de entender o conceito, de entender o que tá acontecendo na atualidade, como isso impacta a sua vida, pra ficar mais fácil, né? Pra você responder essas questões de biologia na prova. Mas tem como decorar conceito de biologia? Olha, Vanessa, eu vou ser muito sincero com você. Acho que toda vez que eu dou aula presencial, minha primeira aula, eu sempre pergunto pros alunos, e aí, quem gosta de biologia? Quem é que não gosta? Todo aluno que fala assim, me levanta a mão falando que não gosta de biologia, eu falo assim, tá, mas por que você não gosta? Na hora, não gosto porque é muita decoreba. É sério? É, é assim, eu não vou ser hipócrita e falar assim, não, porque na decoreba não existe na biologia. Não, não tem. Tem sim. Existe. Tem conceito que a gente tem que saber, tem conceito que a gente tem que, assim, se você não tem a facilidade naquele conteúdo, tem que ficar um pouco mais memorizado na sua cabeça, e aí, óbvio, não é memorização de você pegar a matéria e ficar lendo assim, ah, bioacumulação, 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 é o efeito de acumulação de toxinas, é o efeito... Tá decorando o texto do teatro, né? Exatamente, aí não vai adiantar em nada, que vai chegar lá no nervoso, você vai esquecer tudo. Vai esquecer. Então, assim, é uma memorização praticada. Fazer exercício, fazer um resumo, fazer um fluxograma, fazer um mapa mental. Então, assim, é uma memorização de uma outra forma. Tem formas diferentes, N formas de decoreba. O fazer um mapa mental, entre aspas, um decoreba, você fundamenta aquele conteúdo que você pode aplicar ele de uma outra forma. Mas, o decoreba chato, realmente, é uma coisa que não precisa para uma prova do Enem. Conceitos de ecologia são importantes? São. Então, por exemplo, você não pode ir para a prova sem saber o que é uma relação de comensalismo, sem saber o que é uma relação de predação, sem saber o que é um esclavagismo, talvez. Esses são conceitos, são terminhos que são decorados. A gente tem que memorizar de alguma forma. Só que, não é que você vai chegar e decorar um exemplo que estava lá no seu material, no seu resumo, na sua aula, porque vai cair exatamente aquele exemplo. Não. Uma vez que você tem um conteúdo bem estabelecido, aquele fundamento bem estabelecido na sua caixinha crâniana, na sua cabeçola, você consegue interpretar um texto para aplicar esse conteúdo. E acho que essa é a parte que é importante. Entender como funciona, né? Exato. Então, assim, não é o decorar pelo decorar, é o memorizar para aplicar. Gostei dessa, hein? Memorizar para aplicar, decorar não. Memorizar para aplicar, entender o conceito. Tem uma função, tem um motivo pelo qual você tem que saber aquele conteúdo fundamental. É aplicar ele em alguma questão. Muito bem. Agora eu vou aplicar uma coisa para você aqui. Cadê meu estudante? Vem aqui comigo, ó. Você está aqui acompanhando. A gente está tentando trazer um conteúdo aqui relaxado, uma coisa mais gostosa, mas eu sei que você está o quê? Com uma borboletinha no estômago, né? Está chegando o Enem e eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te dar o quê? Um cupom de desconto. Continua comigo. Olha que bom. Continua comigo, porque aqui no link da descrição, aqui desse áudio ou desse vídeo, você vai entrar no link e vai aplicar um cupom ESTUDE10. Ó que belezura. Para quê? Para você ter um cronograma personalizado. Eu sei que o tempo é curto, mas se a gente tiver estratégia e focar, focar onde? Você entender é onde você precisa melhorar. Qual é ali a matéria que você está com mais dificuldade, a disciplina que você precisa focar. Focar no que realmente precisa. E aí, com cronograma personalizado, com correção de redação ilimitada, para você treinar, fazer exercícios. A gente tem mais de 30 mil exercícios aqui no nosso estúdio. Tem mais de 6 mil videoaulas, tudo para te ajudar. Tem tutorial, tem professor, tem suporte, tem comunidade, tudo para você conseguir conquistar a sua tão sonhada vaga na Universidade dos Sonhos. Combinado? E ó, a gente está aqui falando descontraído das matérias, o que mais cai no Enem, mas a nossa metodologia, ela é toda baseada na neurociência. Então, você vai ter aulas aí de mais ou menos 8 minutos. Na sequência, já exercício, para você treinar, para você praticar. Aí você vai ver a resolução do exercício. Aí depois você vai ver, sabe o quê? A correção da sua redação. Aí você vai fazer uma nova redação em cima da correção que a professora te mandou. Aí você vai fazer uma nova redação. Ó que belezura. E aí você está treinando. Eu já estou dando o seu cronograma, amor. Ó aqui. Eu já estou aqui, entendeu? Fazendo a sua semanita em mais. Simulados. Para quê? Para você não ir, para você pegar o de surpresa, não dar aquele branco. Porque eu sei que a ansiedade vai rolar. Normal, tá? Do ser humano. Dá um friozinho na barriga. Mas se você já treinou, se você já ensaiou, no dia você fala, já sei como funciona. Entendeu? Já sei quanto tempo eu tenho aqui para realizar a minha prova. Ó que coisa boa. Professor me diz, esse simulado é bom ou não é? Gente, simulado é a melhor coisa do mundo. E a gente tem que entender o nome das coisas. Biologia adora falar do nome das coisas. Eu tenho que entender. Simulado é para simular. Muito bem. Não é que o cara chegar e fazer e falar assim, nossa, porque eu fui muito mal. Tudo bem, você simulou. Simulou, fez o teste. É a hora. É a hora de errar. É a hora de errar. Tem que praticar. O simulado é a melhor coisa do mundo. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Então tem mágica também, viu? Tem que estudar. Então vem com a gente. A gente ajudou milhares de alunos a conseguir a tão sonhada aprovação. Você vai ser o próximo. Então aproveita o cupom ESTUDE10. Entra aí com 10% de desconto. Na minha época não tinha essas facilidades. A nostalgia aqui do Divertidamente. É, exato. A nostalgia aparecendo na portinha agora. Ó, depois não adianta chorar, hein? Vai me chamar lá na rede que eles me acham depois no meu Instagram e falam, ah, eu queria o cupom. Agora tá válido. Clica no link. Não sei até quando, hã? Porque esse povo aqui tira os links do ar, tá? Então vai lá no link. Rápido, rápido. Ó, professora, eu sei que em todas as edições do Enem tem um dos temas que mais pedido é a fisiologia humana, certo? Sim, sim. E a gente sabe que as questões de fisiologia humana elas aparecem relacionadas sempre ao cotidiano. Também. Né? Também, mais uma. E que dá mais espaço pra quê? Pra abordagens multidisciplinares. Sim. Agora eu queria assim, eu sei que o Enem adora trazer essas disciplinas assim, contextualizadas pro nosso cotidiano, né? Me conta como que isso cai? Como que o aluno tem que se preparar pra isso? Claro. Até a gente na conversa aqui a gente até falou. Então a gente comentou lá do transplante de coração. Claro. Que já apareceu. É totalmente fisiologia humana. Se a gente for pensar em fisiologia humana em si, as matérias que mais costumam cair no Enem, né? Que tem pura estatística. É muito envolvendo o sangue. Então assim, sangue em cardiovascular, então saber do coração, dos vasos. Sangue em sistema imune. A gente passou por uma pandemia. Então assim, tá super recente ainda. A gente começou em 2020, mas se estendeu até 2021. Então a gente teve muito de virologia falando em cotidiano, em notícias. E isso apareceu em uma porrada de questões. Então envolveu o sangue pra proliferação de doenças, sistema imunológico pra defender a gente dessas doenças, mega comum. Sistema excretor, por mais que não apareça assim tão frequente em outras provas, sistema excretor aparece bastante no Enem. Eles gostam de cobrar lá, às vezes, um sistema renal, uma função de tecnologia. Então eu lembro de uma questãozinha do Enem, não lembro exatamente a data, mas ele falava de um rim artificial. E aí o cara tinha que entender como que era esse rim pra saber o excretor e responder a pergunta. e eu acho que o legal também de fisiologia é que ela nunca tá muito isolada. Ela sempre trabalha lá com um comparado com o zoo, então um comparado com zoologia, com animal, não saber como é que o nosso sistema funciona e compará-lo com os animais, então comparar como o sistema animal funcionaria. Sim. Com as tecnologias, então com o cotidiano, pegar uma notícia que essa questão acho que foi mais recente, que eles comentaram de fazer uma estratégia de biotecnologia, então vem do célula, pra produção da insulina numa pessoa diabética. Envolver fisiologia humana com biotecnologia. Então isso é legal também. Então por mais que às vezes a gente abra lá os videozinhos, etc, e aparece lá fisiologia humana, abre lá e assiste fisiologia humana, a gente nunca pode pensar só em caixinha, tudo interligado, é biologia, é física, aliás a prova do Enem, é ciências da natureza. Não aparece lá a prova de biologia, é a prova de ciência da natureza, então tá tudo junto. Perfeito. Um monte de questão tá interligada, então física, química e biologia. E biologia, as matérias de biologia também são interligadas. Então é fisiologia humana, junto com zoologia, junto com biotecnologia, biologia celular. Então acho que saber das notícias, pra gente conseguir associá-las, fazer um raciocínio lógico, pra chegar na resposta, é crucial também. Muito bem. Agora o que eu quero, abusar do nosso professor, não é, já que ele tá aqui, já que vocês estão nos acompanhando. Eu sou preparada pra isso, pessoal. Professor, a cereja do bolo, não tem como, porque eu tô aqui representando milhares de alunos, milhares de alunos que estão o quê? Se preparando pra prova do Enem. Então eu sei que eu te fiz perguntas muito focadas nas matérias, no que cai, como interpretar, mas eu quero a sua dica de professor, aquela dica de ouro, que você dá só pra aqueles alunos que são, aquele que a gente sabe, que leva maçã pro professor, entendeu? Ah, eu odeio isso. Ah, eu confesso. Não gosta. Eu adoro aluno caos. Adoro aluno caótico. Não, adoro maçã. Maçã é ótimo. Esses alunos que levam maçã, eu acho que estão chatos. Ai, gente, não. Seja despojado também, tá? Muito bem. Saiba viver a vida, além de ser o cara chato de levar maçã só. Ah, professor, eu trouxe uma maçã. Eu odeio esses alunos. Vai ser mais fácil conseguir a dica, então, porque, no fundo, todo mundo é um pouquinho chato, né? Eu gosto de um calzinho. Eu gosto daquele aluno que, na hora que eu converso, na hora de prestar atenção, tá lá, atento, perguntando, mas na hora do vamos ver, vamos lá brincar, conversar. Sabe que eu adoro uma frase que é assim, de perto ninguém é normal. Exato. Não é? Eu já não sou adulto. Então é isso. Então aqui, essa dica vai pra todo mundo, porque todo mundo tem de doido um pouquinho. Eu quero aquela dica pro nosso aluno mandar bem na prova de biologia, aquela dica de ouro do professor, vai. Olha, são várias. Eu acho que poderia dar várias. Acho que, como eu sou de bio, acho que eu posso até dar algumas dicas de biólogo mesmo. Perfeito. Primeiro, sono e água. Olha, eu acho que nada é mais ideal do que uma boa noite de sono, um bom gole d'água o tempo inteiro antes de você estudar, pra manter o corpo extremamente hidratado e atento. Acho que se você dorme mal, você não vai conseguir aprender bem, você não vai conseguir ler bem as coisas. Mas é uma prova de Enem, que é uma prova extensa, cheia de texto. Se o cara não consegue prestar atenção pra ler, ter calma na hora de leitura, ele não vai bem. É gráfico, é texto, é notícia, ele tem que estar calmo. E eu acho que aí a parte biológica é durma bem e beba bastante água. Já é a primeira coisa que eu acho que eu sempre falo pros meus alunos. Mas uma dica que eu acho que é legal e bacana de trabalhar pra vocês é sempre tentar responder a pergunta antes das alternativas. eu acho que isso é uma coisa que serve não só pra biologia, mas pra muitas outras matérias. Uma coisa que a Enem tem bastante é aquele famoso distrator. Então é aquela alternativa que tá bonitinha, super bem escrita, maravilhosa, só que não responde exatamente o que se pergunta. E aí uma dica que eu acho que facilita, nem sempre dá certo, tá, pessoal? Mas que quando dá certo é ótimo pro aluno. É assim que você vê o que ele tá perguntando, você tenta com os seus estudos, com o seu conhecimento, responder antes de procurar alternativa. Então fala assim, ah, o cara lá não tem insulina, então uma alternativa interessante seria o quê? Aí você fala, bom, o cara que não tem insulina pode ser um diabético, então o diabético ele tá lá com o problema das células beta do pâncreas, então qualquer coisa que ajude pro pâncreas, que ajude pra essas células, seria essencial pra responder a pergunta que o Ney tá pedindo e essencial pro tratamento desse cara. Aí você vai ler as alternativas. Ai, antes de ler. Então segura a ansiedade. Exato. Olha que dica boa. Tenta responder na sua cabeçola antes. Respondeu, aí você vai caçar. Porque aí você vê uma alternativa que tá super bem escrita, mas não é exatamente aquilo que você respondeu antes. Olha a probabilidade de cair naquela que não é. E aí você já descarta ela e fala assim, bom, essa aqui tá ótima, tá bonitinha, mas não respondeu exatamente o que eu tinha respondido antes. Ai, que bonitinho que não serve. Não serve, não serve. Tá bonitinho, mas fica aí. E aí ele vai na outra ver aquela, olha, essa aqui respondeu exatamente aquilo que eu tava procurando antes de achar a alternativa. E aí você vai mais fácil eliminando os extratúrios. Acho que isso é uma dica muito legal pra aprender. Eu adorei essa dica. Sinto que vou me inscrever no Enem. Só pra me testar agora, não é? Depois dessa temporada aqui com vocês, estudantes. Eu tô aqui, tô aprendendo junto, tô estudando junto, não é? Não tem idade não, viu? Pra estudar. Você vai fazer medicina até o final do ano. Ai, não é? É Life Long Learning e tem que estudar a vida inteira. Eu acho, eu acho. Eu acho o seguinte, que a gente vai ter que ter um episódio 2. Você topa? Aqui ao vivo? É óbvio. Então a gente vai fazer, gente. É muita dica boa. Eu adorei esse tema. Então eu já estou convidando aqui ao vivo, vocês estão vendo, o professor topou. Vamos ter episódio 2 com o professor Rafael. Quero agradecer demais sua presença hoje. Agradeço, mas não agradeço muito não, porque a gente já tem o próximo. Já que era aqui, já animei. Já animei. Não agradeço pra dar despedida não. Não, não, não. Só agradeço por ter topado. É só um tchauzinho. É só um tchauzinho. Muito bem. Então vamos ter um outro episódio com o professor. professor, adorei, prof. Obrigada, viu? Vamos lá. Não vai embora não, que eu quero falar com você do nosso outro episódio, combinado? Pode deixar, pode deixar. Agora vocês, estudantes, obrigada pela sua audiência. Obrigado, ouvinte que me acompanhou por aqui. Continua com a gente nessa temporada pra você não perder nenhum episódio. Esse episódio é degrau por degrau essa temporada pra te ajudar a chegar na grande aprovação. Se você ainda não é nosso aluno, não perde essa oportunidade, tá? Porque a gente tá o quê? Já tá no segundo tempo aqui. A gente tá perto, é pouco tempo, mas com estratégia, com foco, com cronograma personalizado, certo? Com estratégia pra ajudar você a chegar lá, dar tempo. E com o quê? Com dicas certas, tá? Focando em quem? Quem sabe, em quem já ajudou milhares de alunos a entrar no Enem, nos melhores vestibulares até a tão conquistada vaga. Combinado? Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.